O Zeca O Zeca vai gravar, o Zeca vai gravar, o Zeca vai gravar, o Zeca vai gravar as modas que você mandar Se tem uma moda boa que você tanto gostava, pode mandar que o Zeca grava Feliz sucesso antigo que você tanto cantava, pode mandar que o Zeca grava O Zeca grava, o Zeca grava, o Zeca grava as modas que você cantava O Zeca grava, o Zeca grava, o Zeca grava as modas que você cantava Aquela modinha lenta quando você namorava, pode mandar que o Zeca grava Aquele forró gostoso que você sempre dançava, pode mandar que o Zeca grava O Zeca vai gravar, o Zeca vai gravar, o Zeca vai gravar as modas que você mandar As modas de viola que seu velho pai tocava, pode mandar que o Zeca grava Feava os radios doidos de quando você casava, pode mandar que o Zeca grava O Zeca grava, o Zeca grava, o Zeca grava as modas que você cantava O Zeca grava as modas que você cantava O Zeca grava as modas que você cantava O Zeca grava as modas que vocêanten a desejar O Zeca grava as modas que você cantava Obrigado.